Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre tipos explícitos, implícitos e inuláveis. Só para relembrar, todo o código que for produzido nessa aula vai estar na branch aula.016. Bem, vamos começar falando sobre a declaração explícita de tipos. Para isso vamos direto no nosso código. Então, para essa aula eu vou usar praticamente apenas o Hello World Test. Eu vou minimizar todos os métodos de teste aqui com a tecla de atalho Ctrl-M-O. E aí a gente tem aí, fica mais visível aqui todos os testes da nossa classe. E vou criar um teste novo, um novo método de teste, que vai se chamar tipos explícitos teste. Aqui para a gente entender o que são os tipos explícitos. Bem, os tipos explícitos não são basicamente o que a gente já está acostumado a fazer com relação à declaração de avariáveis. Na verdade, o termo correto não é tipos explícitos, mas declaração explícita de variáveis. Então, é basicamente o que a gente já fez até agora. Então, por exemplo, se eu quero criar uma variável do tipo string chamada nome, eu coloco o tipo explicitamente aqui do lado esquerdo, antes do nome da variável. E isso a gente viu que vale para praticamente todas as variáveis que a gente criou até agora. Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável nome do tipo string, que eu já atribuí o valor leia. A variável idade do tipo inteiro, que eu já declarei 1, já atribuí 1 para ela. A variável peso do tipo double, 1.3. A variável cachorro do tipo cachorro, que eu já inicializei com o seu construtor aqui. Então, veja, toda vez que eu coloco o explicito aqui, eu coloco o tipo antes do nome da variável, é o que a gente conhece como tipo explícito. Só para ficar interessante esse teste, eu vou criar aqui um assert para a gente validar se a variável é exatamente daquele tipo que a gente criou. Para fazer isso, a gente usa uma palavra-chave do C Sharp, chamada typeoff, que funciona como um método e a gente pode passar para ela um tipo determinado. Então, basicamente, o que eu quero saber é o seguinte. confirma para mim que a variável do tipo nome, a variável nome do tipo string, que eu declarei lá aqui em cima, é realmente desse tipo, é realmente do tipo string. Não é um tipo de teste que a gente faz comumente no nosso código, é só para ilustrar aqui esse exemplo dos tipos explícitos. E aí a gente tem esses acertos aqui para todas as variáveis. só para a gente ter um teste que passa aqui. Então, se eu executar esse teste, vou executar ele aqui pela console, vou executar todos os testes do hello, word, que não estão executados aqui ainda. E aí o meu teste de tipos explícitos está passando, ou seja, eu declarei explicitamente as variáveis aqui e eu garanto que elas são do tipo que eu declarei. Isso é um teste praticamente inútil, não é um teste que você precisa fazer. Se você já declarou aqui, é óbvio que ele é daquele tipo. Uma das características do C Sharp, que eu já falei, acho que acredito que na aula passada, é que o C Sharp é fortemente tipado. Uma vez que você declara o tipo de uma variável, não tem como aquele tipo ser modificado. Você não pode mudar o tipo das variáveis que você já declarou. Mas eu estou mostrando aqui essa questão dos tipos explícitos para que a gente possa entender o que são os tipos implícitos, ou a declaração implícita de variáveis. E isso é muito simples, é basicamente a gente omitir os tipos aqui. É só acertar o nome do método. E como que a gente omite? A gente troca aqui na declaração da variável, em vez do nome do tipo, a gente usa a palavra chave var. Isso é como a gente faz uma declaração implícita das nossas variáveis, dos tipos das variáveis. Se eu executar esse teste, a gente vai ver aqui que ele vai passar também. Mas se eu omiti o tipo aqui, se eu não falei qual que o tipo do nome é string, como que ele passou aqui? Como é que ele sabe que o tipo desse atributo aqui, dessa propriedade, dessa variável, ela é do tipo string? Ele sabe por conta da atribuição que a gente fez a ela. Então, o compilador, no momento em que ele atribui o valor, ele identifica qual é o tipo dessa constante que está aqui e declara a variável com esse mesmo tipo. Então, ele observa aqui, opa, isso aqui é uma string. Então, como tem um var aqui atrás, essa variável, o nome, precisa ser declarada como uma string. O mesmo acontece com a idade, no caso, para inteiro, o peso, no caso, para double e o cachorro, que já se sabe que ele é aqui pela inicialização, pelo construtor, que é a classe cachorro. Então, essa é a diferença entre tipo explícito, onde a gente declara os tipos das variáveis explicitamente e os tipos implícitos, onde a gente usa a palavra-chave var e o próprio C Sharp, ele implicitamente vai definir qual que é o tipo daquela variável. Existem algumas limitações sobre em que situações você pode usar o var ou o tipo implícito. A principal é que você não pode fazer isso aqui. Bem, deixa eu criar um novo teste aqui para exemplificar isso. Só um minutinho. Pronto, eu tenho aqui um método só para explicar que eu não consigo declarar uma variável implicitamente, usando o var, sem fazer uma atribuição. Ou seja, se eu declarar, eu posso fazer isso com o tipo, de forma explícita. Então, vou pegar aqui o caso do cachorro, vou copiar ele aqui para baixo, vou pegar aqui o teste também, para que a gente valide isso. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso quebrar essa linha aqui em duas instruções. Eu posso declarar minha variável assim e atribuir o seu valor aqui embaixo. Isso aqui é ok, vai passar. Agora, imagine que eu faça isso usando o tipo implícito. Então, vamos pegar o caso do nome. Então, eu vou declarar o nome, vou falar que nome é igual a Leia. e vou validar que ela é uma string. Ok? Se eu executar esse teste, ele vai aceitar, ele vai passar. Então, significa que eu posso declarar uma variável de forma explícita, atribuir ela depois, não atribuir ela no momento da declaração. E se eu quiser fazer isso com o var, com a forma implícita de declarar? Então, eu declaro var nome, e aí depois eu atribuo. Se eu fizer isso, o compilador não tem como saber qual é o tipo. E como o C Sharp é uma linguagem fortemente tipada, os tipos têm que ser definidos em momento de compilação. Ok? Então, não em momento de execução. E aí, a gente tem um erro. Não adianta nem eu executar esse teste, porque o meu código não vai fazer um build, não vai compilar. Ele diz o seguinte, implies type variables must be initialized. Ou seja, as variáveis de tipos implícitos precisam ser inicializadas. Então, isso aqui só é possível se eu já inicializar ela aqui na própria declaração. Então, eu posso declarar sem inicializar no caso de tipos explícitos, mas não posso fazer isso no caso dos tipos implícitos. Então, eu vou deixar do jeito errado para que a gente deixe comentado. para que fique um exemplo aqui do que não pode ser feito. Ok? Então, não podemos declarar variáveis de tipo implícito sem atribuir valor. Ou seja, não podemos usar o var aqui para um caso como esse aqui. Vamos falar agora sobre o null. Acho que praticamente toda linguagem tem uma forma de a gente atribuir um valor nulo para uma variável. O null, basicamente, o que significa? Significa a ausência de valor. É muito usado também em banco de dados. A gente tem no banco de dados a possibilidade de dizer que uma determinada coluna de uma tabela aceita nulo. ou seja, pode ter um registro naquela tabela onde aquela propriedade, aquela coluna não tem valor algum atribuído a ela. É basicamente a mesma coisa no C Sharp. A gente pode declarar uma variável sem valor nenhum, sem atribuir valor algum para ela. E para isso, a gente pode usar a palavra-chave null. basicamente é como a gente tem uma variável que não aponta para nenhum espaço em memória. Pensando que variáveis são referências em memória, seria uma variável que não aponta para nenhum espaço em memória. A referência daquela variável é para um valor nulo. Por padrão, na linguagem C Sharp, a gente tem a string e todos os objetos derivados de object que aceitam o valor nulo por default. Vamos entender isso aqui com um teste unitário. Então, declarei um teste aqui chamado tipos que aceitam o null teste e para fazer esse teste eu vou pegar como base o teste que a gente usou os tipos explícitos. Foi o primeiro teste aqui dessa aula. Vou copiar ele para cá. E aqui eu vou modificar o seguinte, eu quero atribuir nulo para esses valores. Então, eu vou atribuir null para o nome null para a idade null para o peso e null para o cachorro. E aqui eu vou validar em vez de validar o tipo eu vou validar se o valor dessas variáveis é igual a null. E de cara a gente já vê que tem dois erros de compilação aqui na idade e no peso. se a gente observar aqui a gente não pode atribuir null a inteiro ou a double porque eles não são tipos nuláveis eles não são tipos que aceitam nulo por padrão. Então, isso aqui causa um erro de compilação. Então, a gente não pode fazer isso o que significa que basicamente os nossos tipos nuláveis aqui por padrão são a string e o cachorro que herda de object. Então, o nosso teste nesse caso aqui só vai dar certo para esses dois tipos. Vou comentar aqui o que não vai dar certo e vamos ver se isso aqui está ok. Só executar esse teste. Então, eu estou declarando a variável nome do tipo string igual a null e a variável cachorro do tipo cachorro também é igual a null. Isso passou, ele validou aqui verificou que as duas variáveis são nulas o que comprova aí essa questão do nulo para esses tipos de string e cachorro. Aí você vai observar você vai perguntar podemos fazer a mesma coisa com o var? Poderia fazer assim var ou seja vou trocar aqui em vez de ser string vou trocar para var você vai observar que vai ocorrer um outro erro de compilação que é o seguinte não podemos atribuir nulo a uma variável do tipo implícita então é a mesma questão de você declarar uma variável implícita sem atribuir um valor para ela então o nulo como ele não é de nenhum tipo ele é um valor vazio a ausência de valor então ele não pode ser usado para tipos implícitos para tipos implícitos você tem que declarar e atribuir qual é o valor daquela variável de fato é mais uma uma regrinha importante aí então isso aqui está ok porém na linguagem C Sharp a gente tem a possibilidade de declarar para os tipos que não permitem nulo como inteiro e double a gente tem como marcar esses tipos como nuláveis o que é isso? vou copiar esse teste aqui para baixo vou matar esse comentário que a gente vai usar mais e vou matar aqui essa parte do código do teste anterior e o nome do teste vai ser tipos nuláveis teste vamos descomentar esse cara eu não sei se eu já falei para vocês existem teclas de atalho para aplicar um comentário comentar um código e descomentar como que são essas teclas de atalho para eu comentar ctrl kc eu comento o código e ctrl ki eu descomento esse código tiro o comentário dele então aqui para eu descomentar o código ctrl ki bem aqui eu estou com os erros de compilação mas como que eu resolvo esses erros? eu posso marcar as minhas variáveis idade e peso como sendo de tipos nuláveis então apesar de ela ser de um tipo primitivo que não permite nulo eu posso colocar um ponto de interrogação aqui na frente e aí eu estou dizendo para que essa variável idade ela é do tipo inteiro mas que pode aceitar nulo em tese isso significa um tipo diferente do inteiro ele é um inteiro nulável e se você for comparar os tipos eles não são exatamente do mesmo tipo então a gente só deve usar os tipos nuláveis marcar um tipo que não aceita nulo por padrão como nulável em casos muito específicos em casos em que a gente realmente o valor nulo ou a ausência de valor naquela variável tem sentido faz sentido para o seu modelo um caso interessante do nulável é o seguinte a gente tem o tipo booleano que não aceita nulo por padrão então se eu pegar aqui e tentar colocar atribuir nulo a um tipo booleano a gente tem o mesmo problema pois ele não aceita nulo quando eu falo para ele aceitar nulo eu estou criando na verdade um tipo uma variável booleana que aceita três valores que aceita três estados na verdade ela tem o estado nulo ou seja não tem nenhum valor nela ela tem o estado onde ela foi ela tem o valor falso e tem o estado onde tem o valor true é interessante porque o booleano por essência em essência é uma variável que representa apenas dois estados mas quando a gente aplica ela como declara ela como nulável ela passa a ter essa outra possibilidade a possibilidade de ter um valor nulo aplicado a ela vou colocar finalizar o teste colocando ela aqui também para fechar vamos testar todos os executar todos os testes já que a gente mexeu é importante saber se a gente não quebrou nada e aí tá então a gente conseguiu aqui validar os tipos nuláveis também bem basicamente era isso que eu queria mostrar nessa aula essa questão dos tipos explícitos tipos implícitos e tipos nuláveis pode parecer besteira pode parecer algo aqui muito simples mas é essencial você conhecer essas questões na linguagem para que a partir daqui você identifique quando uma variável foi declarada de forma explícita como a gente tem aqui na maioria dos casos quando ela foi declarada de forma implícita quais são as limitações dos tipos implícitos quando que a gente pode usar declaração implícita e a questão dos tipos nuláveis quais são os tipos que aceitam nulo por padrão é o caso da string e do object quais são os tipos que não aceitam nulo mas que nós podemos marcá-los como nulável usando esse ponto de interrogação e para fechar essa aula eu gostaria de deixar duas atividades para que a gente dê uma refatorada no nosso código então a primeira seria a gente aplicar essa questão da declaração implícita de variáveis em todas as declarações que nós já fizemos no nosso código de forma explícita que já inicializam a variável é óbvio que você não deve fazer aqui para os testes que validam essa questão os testes que a gente viu hoje a gente não precisa mexer mas acho legal a gente pegar os testes do cachorro cachorro teste e a classe cachorro e todo lugar que tiver declaração explícita como a gente está vendo aqui a gente vai deve trocar para declaração implícita fazer isso em todo o nosso código e reexecutar os testes para validar se está tudo ok se esse refactoring está ok é uma boa prática a gente fazer isso toda vez que a gente está declarando uma variável e já atribuindo um valor a ela deixar isso de forma implícita minimiza a quantidade de código no nosso projeto e é uma prática interessante voltando aqui uma outra atividade que eu gostaria de pedir para vocês é lá no na classe cachorro vamos modificar o tipo da propriedade de peso do atributo peso para que ele possa permitir nulo e vamos criar um teste unitário validando isso validando que o peso do cachorro pode ser nulo ou seja o peso no momento em que você está registrando aquele cachorro ele é desconhecido a gente não sabe qual é o peso dele nesse caso em vez de ele ficar com zero a gente vai deixar ele como nulo 어떻게 é isso que você está fazendo o número A CIDADE NO BRASIL